Fala galera, pra quem não me conhece sou o Joe Hoje eu vou mostrar um pouquinho dos projetos que tem andamento aqui na loja De inscrito no canal, eu estou inclusive mostrando por causa deles, entendeu? Então acompanha o vídeo aí, vários projetinhos bacanas Na semana vai entrar os vídeos sobre pintura Mais um vídeo sobre pintura Vai entrar vídeo aí sobre montagem e tal Então eu estou terminando os projetos aqui Então eu vou fazer esse vídeo meio que sem edição Porque eu não vou conseguir editar durante um ou dois dias, entendeu? Um vídeo eu já tinha editado Então acompanha aí galera Eu vou mostrar um pouquinho da pintura dela pra vocês aí Eu vou fazer duas faixas nela nos driver Caixinha top Essa daqui não é pintura lisa, mas olha o brilho que tem Aí eu estou montando essa bob aqui Essa bob aqui vai ser lisa Minha esposa está retocando um branco aqui pra mim Depois que ela retocar tudo Deixar secar, eu vou quebrar na lixa E polir o projetinho e top Pra um alto-falante aí É um pra um alto-falante de... Eu vou colocar um alto-falante de 300 Só que essa caixa eu já fiz pra um alto-falante de 600 Porque futuramente se ele for trocar já está compatível Mas vai ficar top a caixinha Caixinha bem bacana aí Esse vermelho aqui chama vermelho alpiner Alpine, alpiner, sei lá, é esse nome aí Aí eu estou fazendo um painelzinho aqui Ainda está meio manchado que eu só dei um fundo só Vai ser dourado Não vai ser inteiro dourado Mas vai ter um jato dourado Eu vendi uma azulzinha Estou montando outra Um inscrito do canal Ficou de vir buscar uma aqui agora No meio do mês ou no final do mês Então já vou deixar ela montada Aí a caixinha aí também top Tudo projeto diferenciado Ó, médio-gráfico Dutinho lateral Um jarrão 305 Um tweeter E um alto-falante de 1.100 1.200 vai ser montado Tem... Estou montando outro painelzinho Está aqui na frente aqui Ó, vou mostrar pra vocês Esse painelzinho aqui A pintura vai ser lisa Eu dei um fundo de bate-pedra Depois eu vou dar uma lixadinha Jogar o prime Vai ficar top esse painel Então é simples Então eu queria estar mostrando aí pra vocês Aí os projetos aí Igual eu falei pra vocês É... O painel A caixinha Então por enquanto é isso Eu vou mostrar aí pra vocês Um pouquinho a pintura aí O vídeo vai ser meio bagunçado hoje Mas pelo menos vocês vão vendo aí Os trabalhos aí nossos aí, beleza? Olha aí pessoal Veio a primeira mão Agora eu vou esperar dar uma secada Eu vou dar só a segunda Aí ó Ficou bacana aí É igual eu falei Aqui não é pintura lisa Mas é semi-lisa Vai Não é igual de carro Mas é lisa Aí os ponezinhos Pintados Os pones Foi pintado de liso Top hein A tinta dourada aí É meio dourada Aí meu esposo Tá retocando aí A caixinha Olha o brilho Aqui é lisa Então eu vou deixar dar uma secada ali E mostro Mas depois que eu tirar a fita ali Eu mostro com vocês Aí pessoal Vamos ver se a caixa ficou legal Não secou Não secou Não secou até uns 20 minutos Meia hora Eu vou tirar já de uma vez Vou deixar secando No quartinho É É Agora a gente vê que ficou legal Só esperar secar bem Bem mesmo Amanhã é feriadão De sexta-feira Aí eu vou conseguir deixar Os vídeos editados já Tem um monte de vídeo gravado O problema é Tá sendo só editar Aí pessoal Queria agradecer Os inscritos do canal aí Tem comprado aí Bastante caixa aqui Na loja É Queria agradecer muito aí Ficou legal hein Ficou bacana Ficou diferente Depois de polidinho aí Com os cones montados Vai ficar top 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 Eu estou Eu preparei um vídeo Dessa caixa Ensinando sobre esse tipo De pintura aqui Você está vendo que Essa pintura aqui Vai entrar para vocês Essa semana Eu fiz um vídeo De pintura lisa Aí eu fiz um vídeo Sobre esse tipo de pintura Aqui que é mais fácil Entendeu Dá menos trabalho Mas também é difícil Não é fácil não Então a pintura Fica top do mesmo jeito Só que não vai ficar lisa Igual um Igual um carro Um exemplo Projetinho aí Ficou show de bola Faixinha ficou bem certinho Agora que vai dar beleza mesmo De qualquer jeito Ainda vou polir Esse tipo de caixa A gente pule O único tipo de caixa Que a gente não consegue polir É caixa texturizada Eu não sei se eu tenho alguma aqui Eu vou dar uma olhada Ah eu tenho uma aqui Talvez eu vou conseguir Dar uma polida nela Essa caixa aqui Essa caixa aqui já é outro tipo De pintura Aqui já é outro tipo Mas mesmo assim Ainda está lisa E eu tenho uma Com uma textura Um pouco mais grossa Mas Então é isso aí Vamos terminando aqui Eu vou mostrando um pouco Para vocês aí Eu achei que ficou legal Ficou bem diferente mesmo Aí o projetinho novo Na loja Não fiz nenhum Na loja eu já fiz Mas no canal Esse é o primeiro Desse design Entendeu No outro Tem um vídeo lá Que é um médio aqui Os dois médio aqui E do outro lado É o jarrão Twitter Eu prefiro esteticamente assim Mas geralmente Eu faço do gosto do cliente Entendeu Assim Tudo do mesmo lado Os jarrão Os médio E o grave Fica muito mais bonito Aí está empoeiradinho aqui Então vou dar uma pausa aí Daqui a pouco nós volta de novo Olha pessoal O design que eu fiz no cone É bem simples de fazer Aí pessoal Depois eu só vou Dar uma Dar uma lixadinha E envernizar Aí pessoal Depois de pintar Geralmente O que eu faço É Como eu falei Hoje eu estou mostrando Um pouquinho dos trancos Essa caixa aqui Eu vou montar Eu vou mostrar ela Tocando para vocês Essa caixa aqui Eu já tenho um tempinho Já que eu estou lixando Eu estou usando Como a Está grossa A tinta E o verniz Eu estou usando a lixa 600 Mas ela está bem gasta já E eu estou usando a lixa 1200 A base de água Vou mostrar para vocês aí Lixa 1200 E lixa 600 Ambas a base de água Ela vem escrita aqui água Está vendo 600 Aqui eu não sei se vem Essa marca aqui Mas essa também é de água Essa Norton aqui Então pessoal Primeiro eu passo a 600 Para tirar o excesso De arranhado De impureza Não fica igual o carro Mas fica bem próximo Entendeu Eu estou passando a 600 E depois Aqui eu estou passando a mão mesmo Porque eu estou bem devagarzinho Aí depois eu venho Com a 1200 Para tirar o arranhado Da 600 Aí a outra caixinha aqui Minha esposa já está Encarpetando ela já Essa caixa aqui Ficou top Ela vai ficar Eu vou montar um pulse Amarelo de 1000 Eu acho que é de 1200 RMS Ainda vai pintar os dutos De preto Ela vai pintar com pincel Fininho mesmo E aqui já encarpetamos Já Aqui já encarpetamos Aqui só esperar Para entregar para o cliente Ele encomendou um painelzinho De módulo também Caixinha ficou top Agora eu vou Polir ela Só Amanhã Ou sábado Então é isso aí Vou terminar de polir a caixa Eu vou começar a montar O painel de módulo dela Porque o painel É atrás Ainda umas 4 horas Vou começar a montar O painel ainda hoje Então pessoal Já deu uma pré Em ser polida Aqui na caixa Já coloquei o cone No lugar O aparelhinho Caixa de inscrito Do canal Essa também É de inscrito Do canal Aquela ali Eu estou preparando Azulzinha Então é isso aí galera Eu mostrei um pouquinho Dos trampos de hoje Não deu para mostrar Muita coisa Que igual eu falei para vocês É o painelzinho Do inscrito do canal Ainda eu vou fazer Um design nesse painel Que esse painel aqui É liso É pintura lisa Agora esse daqui não Esse daqui é uma pinturinha Mais ou menos Entendeu? Mas esse painel aqui É par com aquela caixa ali É meio que um dourado Não é bem um dourado Mas é meio dourado O pessoal fala que é cana Tinta né Então é isso aí Ah pessoal Eu queria falar para vocês Quem gostou do vídeo Quiser se inscrever no canal E quiser deixar seu like Esses projetos Estão sendo montados Tudo Até semana Os vídeos vão entrar Tudo para vocês Dessa caixa Da vermelha Dessa Do painel de módulo Lá preto Que eu montei o som Para o menino Então quem quiser se inscrever Deixar seu like Fortalece muito Ah pessoal Eu queria indicar Um canal De um menino Que tem um canal No Youtube Ele é um menino novo Tem 12 anos Ele faz as caixas dele Ele pediu para mim Dar uma força Para o canal dele É o nome dele Ele tem inscrito do canal Faz tempo O nome dele é Devão Eu vou deixar o link Do canal dele aí Abaixo aí Se vocês quiserem Estar se inscrevendo No canal dele Dá uma força para ele lá Então pessoal Tem muita gente Que tem dificuldade De fazer caixa E vocês olham O menino Se inspira aí nele Porque ele Eu acho que se eu não me engano Ele tem 12 anos Ele catipo-tipo Ele faz sua própria caixa Logicamente Que conforme o tempo Ele vai melhorando Mas ele Ele tem força de vontade Entendeu Por isso que eu estou falando Se vocês quiserem Dar uma olhada no canal dele Para vocês A incentivar vocês A fazer o seu projeto Eu acho que tem gente Que nunca vai querer fazer caixa Tem gente que nem pode O marcenari Então a pessoa vai encomendar Comigo ou com outro Mas Então Segue ele lá no canal dele O menino Muito gente boa O nome dele é Devão O apelido dele Deivão Eu vou deixar o link dele No canal abaixo E quem quiser Estar fazendo Sua encomenda aí Daqui uma semana Eu já estou aceitando Já estou aceitando Encomenda de novo Semana que vem A semana já está fechada Já tem todas as caixas Encomendadas Já para a semana que vem Essa daqui É dessa semana E semana que vem Já tem acho que Seis ou sete caixas Para mim fazer Então está fechada a semana Mas se vocês quisem Fechar comigo Aí eu Na outra semana Já entram seus pedidos Entendeu? Então é isso aí galera Foi um pouquinho do vídeo hoje Pessoal Não esquece de deixar o comentário No vídeo do sorteio Porque Porque Se você não deixar o comentário Eu sorteio pelos comentários Beleza? Então é isso aí Fica com Deus E até a próxima